Olá, eu sou o Cláudio, Cláudio Galileu, é, estamos aí recebendo aqui no Brasil ela, cantora Edma Lacerda, é, vindo dos Estados Unidos, trazendo muita benção aí, é o seu primeiro CD, muito bem-vindo aqui cantora Edma, tudo bem? Amém, obrigada. E aí, o que você está achando aqui desse, o que você está achando aqui desse clima do Brasil? Olha, está bem quente. Ela é acostumada com o frio, viu gente? É verdade. E ela chegou aqui agora, é, gravando o seu primeiro CD, que traz por título? Tempo do Fim. É, Tempo do Fim, enquanto muita gente está preocupada com tanta coisa, Deus deu uma inspiração maravilhosa para ela, falando do Tempo do Fim, está aí, vindo aí o primeiro CD, gravado aí pela Cláudio Galileu Produções, essa produtora abençoada que Deus tem nos presenteado, sou graças a Deus pela vida de cada amigo, dos amigos aí que fazem parte desse projeto tão lindo, tão maravilhoso. Obrigado cantora Edma por você ter acreditado nisso aí. Me fala aí, qual a sensação que você teve ao chegar aqui no Brasil? Olha, muito maravilhoso, né Cláudio? Depois de um ano e sete meses que a gente está trabalhando nesse CD, que foi uma benção, uma promessa de Deus na minha vida. e quando eu cheguei aqui eu pude sentir o cumprimento dessa promessa. Maravilha. Assim que eu pisei no Brasil, né? E, né, Deus usou você, a sua produtora, foi benção na minha vida e eu tenho certeza que você também vai fazer parte desse Tempo do Fim. Maravilha. Porque já estamos no Tempo do Fim, né? Que bom. Não é mais hora da gente brincar, é hora da gente preparar. Que maravilha, muito bom ver você aí, sensível a voz de Deus. E o mais importante, cantora, que eu sei que você não começou ontem, já é um tempo aí que você vem sonhando e com certeza Deus te chamou um tempo atrás. Quanto tempo de fé? Olha, tem mais de 20 anos que eu canto. E de fé? De fé, eu já nasci na fé. Eita, já nasceu na fé. Então, gente, nasceu aí. Já nasci no lá evangélico. Tem história, nasceu aí num berço evangélico. Glória a Deus. Foi criada aí, debaixo do caminho do Senhor Jesus Cristo, né? Aprendendo da Palavra de Deus e deu ouvido a Palavra de Deus, ao chamado de Deus. E que bom ver Deus fazendo cumprir algo tão especial na sua vida. Essa promessa aí maravilhosa. Eu sei que não começou outra promessa não. Não, essa promessa teve muito tempo, né? Claro que a promessa, ela sempre acontece no Tempo de Deus na vida da gente. É verdade. E a gente tem que passar por muito pedaço, muitos vales, para que ela possa se cumprir realmente da maneira que o Senhor quer, né? E eu já venci. Glória a Deus. Que maravilha. Eu também estou feliz, viu, cantora Edma? E quero dizer para você que você é muito bem-vinda, né? Obrigada. Você está fazendo parte aí conosco aí. É, a gente faz uma cantora aí muito abençoada, com uma voz muito linda. E nessa trajetória de você louvando a Jesus Cristo, o país que você mora é o... Estados Unidos. Ele veio dos Estados Unidos para gravar aqui no Brasil. Para gravar com a gente aí. E eu louvo a Deus por isso. Porque o Senhor um dia prometeu que ia largar as tendas. O Senhor trouxe lá de longe. Está gravando um CD muito lindo, com 18 faixas. Isso aí. Está vindo um CD duplo, com CD playback. E tem mais uma coisa, gente. A cantora, ela é compositora. Quantas canções suas, um CD? São 10 canções. 10 canções. O CD com 18 indos, 10 canções. Tem canções também de... Quais são os compositores ali que fizeram o parque, o projeto? Tem o compositor Lucas Zing, Cláudio Galileu, meu produtor, E Douglas Alves, O Denis Souza, E o Renan. Renan, né? É. Tem um excelente compositor também. O Harrison, que é o meu amigo lá, filho do meu pastor. O Harrison está lá na América, né? Está lá na América. É de lá na América. Tem o Daniel também, que é da dupla Daniel e Samuel. Verdade. Que tem uma música lá muito linda. Uma música de fogo, viu, gente? O Larinha de Deus. O Larinha de Deus. Então, no CD da cantora Edma, Tem hinos para adoração. Você gosta de hinos de adoração. Você que gosta de hinos pentecostal. Tem hinos pentecostal. Viu? Alguma coisa que você foi cantar, sim. E, de repente, Deus visitou alguém ali de forma gloriosa. E a pessoa recebeu a aula de Deus. Não vou mostrar alguma coisa que você lembra. Sim. A minha mãe, ela esteve comigo ali nos Estados Unidos algumas vezes. E depois de vários anos, quando eu vim ao Brasil para visitá-la, ela falou para mim assim, Ela me chama de neném, desculpem. E ela falou assim, Neném, quando eu estive nos Estados Unidos, eu conversei com um rapaz lá que estava na igreja. E ele falou para mim, Dona Margarida, a sua filha é uma bênção. Porque eu sempre vinha nesta igreja para ouvi-la cantar. Eu era viciada em drogas. E quando eu ouvi ela cantar, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Então, eu sempre vinha para ouvi-la cantar. Então, é muito lindo quando você vê que você faz parte da história de alguém. Glória a Deus. Da libertação da vida de alguém. Então, é para isso que nós somos chamados, para ser canal de bênção na vida das pessoas. Glória a Deus. Então, eu estou muito feliz, porque cada música que o Senhor me deu foi uma página que eu vivi. Experiência, né? Eu não copiei de ninguém, mas eu vivi. Então, foi bênção. Gente, eu estou aqui arrepiado em ouvir algo tão especial, tão maravilhoso, quando a gente vê que Deus tem um chamado especial, específico. E parabéns, cantora Edma, por ter sido sensível. A voz do Espírito Santo de Deus, o chamado de Deus. Parabéns a sua família que tem te apoiado. A irmã Margarida, a sua mamãe chama Margarida, né? Ela que apoiou você, sonhou com você por esse projeto. A sua família, afinal, que sonhou. A gente que sonhou também, viu? Quando você entrou em contato, para a gente gravar esse daí, comecei a sonhar junto com você também. Eu tenho certeza que a sua família também sonhou. E tem muita gente torcendo por você, seu pastor. Qual o nome do seu pastor lá? Com certeza. O meu pastor, José de Souza, ali da Assembleia de Deus, salvação pela graça da cidade de Everett. Meu pastor sempre me apoiou, me confiou o púlpito da igreja, a sua esposa, a Mibsa. Toda a igreja, as mulheres virtuosas, são uma bênção. Foram uma bênção na minha vida. Me cobriram de oração para que esse projeto hoje pudesse chegar ao fim. Maravilha. Foi bênção. Meu esposo, as minhas filhinhas, que sempre me apoiam. São bênção na minha vida. O que eu posso dizer, só que hoje o Senhor cumpriu a promessa. Realização, né? Realização. Então, gente, sabemos que celebrando isso aí é a cantora Edma Lacerda. Viu? Procura conhecer de perto aí o projeto e com certeza será uma grande bênção. Você é uma bênção de Deus. Mais uma vez, bem-vinda ao quadro dos cantores evangélicos, povão aí abençoado. Eu tenho certeza que o Senhor CD vai ser bênção no Brasil também, vai ser bênção nos Estados Unidos, aos seus amigos que torcem por você. Com certeza você tem amigos que torcem por você. Amigos que estão juntos. Se você quiser deixar um abraço para alguém especial aí, algum amigo, alguma amiga especial aí que sonhou com você, que orou por você. Ah, eu quero deixar assim, quero deixar um abraço, né, primeiramente para minha mãe, que ela sempre me carregou nos seus joelhos e eu sou a prova viva disso, de estar aqui hoje. Tudo que aconteceu na minha vida, é claro, primeiro é Deus na vida da gente, mas segundo é a consequência das orações dela, que sempre me cobriu de oração, sempre foi uma coluna da minha vida, as minhas irmãs, a Ezra e a Edna, que sempre está torcendo, está lindo, está ficando lindo, então está sempre apoiando. O meu esposo Cleberson, te amo, amor. a Rachel, a Ashley, a Nicole, as minhas filhas, tão lindas que Deus me deu, e toda a minha família, toda a minha família está ansiosa, esperando esse projeto. Gente, está chegando aí, CDZ da Cantora Edma, Tempo do Fim, ao povo dos Estados Unidos, ao povo do Brasil, sei que você já tem contato, e outros países também, pessoal que estão te esperando, e com certeza será uma grande bênção, vamos fazer um grande lançamento aqui no Brasil, nesse tempo do fim, com certeza vai ter um grande lançamento, nos Estados Unidos também, e está aí, que Deus abençoe a Cantora Edma, e vamos mostrar alguma coisa aí, alguma coisinha aí, vou pegar um violão aqui, passa o violão para mim aqui, eu vou pegar o violão aqui, vamos cantar alguma coisinha aqui, para o pessoal já conhecer aqui, gente, quem sabe faz ao vivo, maravilha. Então vamos cantar aí uma música, abençoadíssima aí, que é a composição da Cantora Edma, que traz por título, Casamento, eu gosto mais desse hino aí, e vamos lá então? Igreja, fique ligada, pois eu venho aqui fazer, um convite para você, de algo extraordinário, de um grande casamento, que breve vai acontecer, Tem carta e hora marcada, a festa está preparada, na mansão celestial, onde a sua sã de ouro, os muros de puro jaspe, e uma orquestra angélica, será linda o casamento, eu estou a esperar, imagina a doiva linda, com as suas vestes brancas, com o noivo se abraçar, será linda o casamento, e eu vim te convidar, já estou me preparando, para esta festa, minha alma, se você não pode ir, eita glória a Deus, eu estou arrepiado aqui gente, é um convite aí, para você, para você, que não teve um encontro maravilhoso com Jesus, uma música evangelística, que alerta aí, e traz um convite, para um grande casamento, é a maior festa, a festa esperada, do povo de Deus, cantora Edma, meus parabéns, que Deus abençoe, que seu ministério, continue assim, profico, abençoado, e vai meu abraço, para os irmãos dos Estados Unidos, para os irmãos de toda a nação, que alcançarem todos os contatos que você tem, vai um abraço do Cláudio Galileu, é, da Duplos Galileus, que estamos aí, há mais de 23 anos, louvando a Jesus Cristo, e agora Deus alargou a tenda, estamos produzindo muita gente, e dessa vez, a cantora Edma Lacerda, Deus abençoe.